Estudando o Livro dos Espíritos Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria Olá, queridos amigos, boa noite a todos, mais uma segunda-feira de estudos juntos Nós damos as boas-vidas também ao Carlos, às intérpretes para Libras Verônica Lima, que é a coordenadora de estudos da Doutrina Espírita da CONCEB E Andréia Beatriz, do Distrito Federal, intérprete de Libras, também da CONCEB E com muita gratidão, nossa convidada de hoje é Marlene Carvalho Gonçalves Facilitadora de grupos de estudo do ESDE e UEAD E membro da equipe do departamento da área de estudos da UZI de Ribeirão Preto E também da UZI estadual Marlene, seja muito bem-vinda Boa noite, amigos É uma alegria muito grande estar aqui com vocês Nessa oportunidade aí de estudo, de aprendizado conjunto, viu? Obrigada Muito bem, satisfação imensa, Marlene Nós estamos aguardando mais um convidado que deverá somar aqui conosco E hoje nós vamos seguir com o estudo do Livro dos Espíritos, não é, Cris? A formação dos seres vivos Está nas perguntas 43 a 49 E um pouquinho das 59 que faz o resumo desse texto todo, não é? Então nós sempre recorremos um pouco das 59 Enquanto vamos estudando esses temas E a intenção sempre não é esgotar os assuntos E são assuntos, inclusive, que às vezes, aparentemente, tem uma divergência entre o posicionamento de Kardec Que adotava a posição da ciência da época, naturalmente, acompanhando o que acontecia E os avanços da ciência, posteriormente Mas, muitas vezes, inclusive, essa aparente contradição, ela surge da questão de interpretação Das palavras, o que é que nós estamos entendendo pelos termos Que Kardec teve o cuidado, inclusive, de esclarecer logo no início Na introdução do Livro dos Espíritos Que nós pudéssemos nos entender E os Espíritos chamar a atenção dele As palavras são questões vossas Que vão entender quantas palavras, não é? Então, vamos aqui iniciar, Martene Quando começou a Terra a ser povoada? Vamos lá, né? Muito interessante essa temática E a gente fica mesmo muito curioso Quando a gente vê essa pergunta que Kardec fez Quando começou a Terra a ser povoada? A gente imagina, né? Que ele, representando aí a nossa curiosidade Que ele fez a pergunta A gente imagina que o Espírito vai dar uma data Vai dizer quando exatamente, né? Uma data, um momento E aí é interessante porque a resposta que os Espíritos dão Nos aponta para o movimento que aconteceu na Terra Mostrando, na verdade, uma transição lenta que estava acontecendo Então, os Espíritos respondem assim No início era o caos Os elementos estavam em confusão Ele foi mostrando o que estava acontecendo na Terra Para que a gente pudesse entender Como é esse movimento complexo e articulado Entre a formação da Terra e os seres vivos que ali chegariam Hoje a gente sabe que a ciência tem mostrado Que faz aproximadamente 4 bilhões e meio de anos Que começou a formação do planeta Então é curioso porque a ciência está mostrando algo Que o Kardec disse quando ele fala Era o caos, os elementos estavam em confusão É isso que a gente tem na ciência, né? E a gente tem que aquele início todo De 4 bilhões e meio Estava tudo muito quente Era uma esfera de fogo Isso impossibilitava uma vida E aí, no decorrer do tempo O planeta foi entrando num processo de resfriamento Foi favorecendo o surgimento de uma camada de rocha Foi formando a superfície, o resfriamento Que foi eliminando alguns gases Formando os vapores Quer dizer, as coisas foram se ajeitando E aí veja que interessante A segunda parte da resposta dos Espíritos Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar Apareceram, então, os seres vivos Apropriados ao estado do globo Olha que coisa bonita E aí a gente vê que, novamente, recorre à ciência E a ciência vai nos dizer Que, justamente, houve, né? Nesse movimento Nessas transformações que foram acontecendo Primeiramente, aparece ainda na água No primeiro momento, eles surgiram seres primitivos Como bactérias, algos, micro-organismos E, mais ou menos, há uns 3,5 bilhões de anos Então, quando a gente retoma a pergunta Para fechar aqui Quando começou a ser povoada O que eles nos disseram é justamente o quê? Quando a Terra estava pronta para os seres vivos Muito bem Muito bom Eu agora vou sabatinar você, Campete Tudo bem Vamos ver se você sabe Espera aí De onde vieram Exatamente por conta da Marlene ter explicado, né? Desse processo inicial De onde vieram para a Terra os seres vivos? Muito interessante Opa! Chegou o Romero Deixa eu apresentar o Romero para vocês Vocês já conhecem O Romero já participou aqui conosco Não é o Romero que chegou atrasado, viu, gente? É que nós tínhamos um outro convidado Que não pôde comparecer Por questões técnicas Não teve jeito E, então, nós chamamos de última hora o Romero Romero, por favor, vem conosco aqui, não é? Participar da nossa atividade E o Romero, então, veio aqui quase praticamente surpresa para ele Mas todos vocês já participaram, viram O Romero é nosso amigo, médico cirurgião de transplantes, não é, Romero? De órgãos Correto Presta um serviço muito interessante nesse campo É trabalhador espírita, dedicadíssimo Participa de vários centros espíritas, várias atividades Inclusive do Centro Espírita Sem Fronteiras Que foi criado há pouco tempo, completamente virtual Então, a grande contribuição lá nos estudos da Gênesis, inclusive E o Evangelho Rede Vivo Então, Romero, muito bem-vindo Muito obrigado, Carlos Boa noite a todos É um prazer novamente estar aqui Espero que, assim, de surpresa Eu posso me desempenhar dessa missão tão importante Uma satisfação muito grande, Romero A gente estava aqui justamente A Cris estava lançando para a gente A questão 44 do Livro dos Espíritos De onde vieram para a Terra os seres vivos Então, a gente vai começar aqui a dizer para ela Lembrando do A Caminho da Luz Quando Emmanuel diz que chegado o momento Como a Marlene diz Quando a Terra estava preparada Tudo foi se dando sucessivamente E quando a Terra estava preparada Ela recebeu, então, o Plotoplasma Que daria a condição do surgimento da vida no planeta Mas aí, Romero, segue comentando um pouquinho A gente vai batendo papo aí sobre a orça Pois não Então, o que é interessante Esse livro do Emmanuel Quando diz isso Porque nós vimos aí Pela resposta dos Espíritos Que os elementos vivos estavam No espaço Em forma de fluido Entre os Espíritos E nos planetas Esperando o momento Que a Terra tivesse condições de nascer Para que esses seres vivos também nascessem E Emmanuel coloca muito bem O que é, para mim, também É uma panespermia Que é a teoria de que a vida Veio do espaço Ele diz mais principalmente Que veio esse fluido do espaço Que era esse protoplasma Que se espalhou pela superfície da Terra Invadiu todos os mares Com uma massa viscosa Aquela geleia cósmica Que André Luiz menciona Onde está o princípio da vida E Cláudio Bernardo Foi o primeiro A reconhecer Que no protoplasma É que existe a vida Como cientista Fisiologista Isso é interessante Porque a ciência médica Também reconhece Que o protoplasma É uma forma De tecido Unicamente material Na qual a vida pode se manifestar A única forma de matéria Na qual a vida se manifesta E nós sabemos que o protoplasma Está dentro de nós Daí que o Cláudio Bernardo disse Que é o meio interno A homeostase O equilíbrio Desse meio interno É porque É o nosso mal interior Porque É esse protoplasma Que está No nosso plasma sanguíneo Mas principalmente No citoplasma da célula Foi no protoplasma Que as primeiras células Se manifestaram Começou a formar membrana Ainda sem núcleo Mas com capacidade De se reproduzir Então o que é que se diz? Que a junção Dessa matéria orgânica Com o princípio vital Que está no fluido Cósmico universal É capaz de gerar a vida É a única maneira De se manifestar É na vida orgânica Com a união Desse princípio vital Então os germes De todos os seres vivos Estavam presentes Isso não quer dizer Que o germe E até pergunto Se o germe do homem Estava presente Mas não Na forma atual Tudo começou De início Dessa célula E as várias células Foram se formando E é bom A gente Ressaltar Que mesmo Na própria célula Até o próprio Desenvolvimento dela Foi orientado Pela espiritualidade superior Pelos co-criadores Então tudo Toda essa evolução Das espécies Está sob orientação divina O processo evolutivo Está sempre Orientado pela espiritualidade maior Até chegar ao ponto nosso Em que nós nos encontramos Muito bem O Romero estava falando Estava me lembrando Cris Também do André Luiz Revolução em dois mundos Depois a gente vai falando Vamos lá Cris Vai em frente Então Vamos perguntar aqui A continuação Dessa Desse desdobramento divino Para a Marlene Marlene Onde estavam Então Esses elementos De orgânico Antes da formação Da terra Então A gente pode imaginar Se tudo isso Já estava presente Era um processo De combinação Dentro do fluido Cósmico universal A gente acabou De ouvir agora Se a terra Ainda não estava formada Isso estava Estava aí Nesse espaço imenso Os espíritos Respondendo Da seguinte maneira Achava-se Por assim dizer Em estado fluídico No espaço No meio dos espíritos Ou em outros planetas À espera Da criação da terra Para começar A existência nova Em novo globo Então é muito interessante Porque a gente Sai um pouco Aqui do planeta terra E a gente consegue Perceber a imensidão Que é esse mundo A gente não fica preso E só olha Dentro do nosso contexto É muito mais É muito mais do que isso E essa semana Eu até achei interessante Encontrei uma reportagem Uma reportagem Até antiga De 2016 Mas que mostra Os dados É impressionante Como a ciência Vai aí avançando Desdobrando Chegando próximo Muitas questões Que já estavam sendo tratadas Aqui no livro Dos espíritos Teve uma reportagem Da Veja Que foi publicada A manchete era Formação de vida Na terra Pode ter sido influenciada Por partículas Vindas do espaço Segundo o estudo Da NASA Aminoácidos Presentes em meteorites Teriam sido a base Dos primeiros organismos vivos Eu achei muito interessante Por conta disso Que a gente está dizendo Não quer dizer Que toda resposta Possa estar num fato Como esse Que os elementos orgânicos Se concentrarem em aminoácidos Não é isso Mas Nós estamos No caminho De entender A possibilidade O que os espíritos Chamaram de elementos Orgânicos Estarem no espaço De outros planetas À espera da criação Da terra E sempre lembrando Que as condições Do planeta Tinham que estar propícias Para que houvesse Esse desenvolvimento Isso era muito importante Muito bom Marlene É tão empolgante isso E a gente não se fechar Numa ideia única Manter o nosso Como a Marlene colocou O pensamento aberto Para as hipóteses Que naturalmente Vão Se desdobrando Na medida em que Nós vamos avançando Também Na investigação Nos elementos De comprovação Que vão surgindo Na medida em que A própria ciência Avança Não é? Romero O que Allan Kardec Comenta depois Dessa questão 45 Do livro dos espíritos Tem um comentário De Kardec Você poderia Comentar um pouquinho Por gentileza? É que o Kardec Comentário É que essas moléculas Inorgânicas Se unem para formar Os cristais E é importante Porque André Luiz E vários outros espíritos Mais elevados Também dizem Que o princípio espiritual Situa-se no cristal E quando começa A sua O seu crescimento Porque o cristal Também Vai se unindo E cresce mais E depois de milênios E milênios É que ele salta Do cristal Para a vida orgânica Então ele passou Pela vida mineral Depois salta Para a vida orgânica Então Quando chega Na vida orgânica Como ele mesmo disse Muitos desses princípios Estavam em forma latente Esperando o momento Para evoluir Nós temos isso Na Na medicina Nós conhecemos muito bem Muitas bactérias Que persistem Pode persistir anos Sem estar num ambiente Propício à vida E se tornam Esporos Eles se encapsulam E se protegem Aí fica como se fosse Uma semente Esperando a germinação Quando encontra Um ambiente propício Como a árvore Bronca Com a sua temperatura E etc Elas reclodem Então da mesma maneira Quando chegou O momento propício Das plantas Se desenvolveram Elas se desenvolveram Alguns dizem Que se desenvolveram Na forma vegetal Nos oceanos também Depois é que foi Para a terra Para que pudesse Através da fotossíntese Alimentar a terra De oxigênio O ambiente A atmosfera Só para depois De muito tempo Quando esse ambiente Estivesse favorável Os animais Também surgissem Então a gente sabe Que é muito possível Que como ele diz Esperando o momento Para se reproduzir É que estivesse Nessa forma Enclausurada Esperando séculos E milênios Para que tivesse condições De se reproduzir Inicialmente Na vida orgânica Vegetal Para depois A vida Para a vida animal E não existe Uma transição Brusca Entre vegetal E animal É tanto que Existem os isófitos Que quer dizer Animal vegetal É a fase de transição Dessa vida De um para outro E naturalmente Em termos de evolução Vem do vegetal Para o animal Isso é o princípio Inteligente Que tem condições De adquirir A sua experiência Do reino vegetal As sensações A irritabilidade E etc A reprodução Para depois Passar para o reino animal Muito bom E todos esses São germes Com vida latente Sim Muito bom Romero Nós vamos pular Agora para a questão 46 Para a Arlene Então a Arlene Naquilo Kardec pergunta Ainda seres Que nasçam Espontaneamente Muito bom Os espíritos Responderam o que? Olha que interessante Sim Mas O germe primitivo Já existia Em estado latente Muito importante isso E aí ele vai dar um exemplo Eles dão um exemplo Sois todos os dias Testemunhas desse fenômeno Os tecidos do corpo humano E dos animais Não encerram os germes De uma multidão de vermes Que só esperam Para desabruxar A fermentação pútrida Que lhes é necessária A existência É um mundo minúsculo Que dormita E se cria Então a gente precisa entender Que essa resposta Tem a ver Com a época mesmo Com aquilo que se acreditava E quando eles respondem Sim Ao mesmo tempo Que eles dizem Nasce espontaneamente Ele diz sim Mas o germe primitivo Já existia Em estado latente Ele está apontando Que E muito claramente Que não saiu do nada Que já existia esse germe É muito importante Ficar muito claro isso Já existia esse germe primitivo Em estado latente E esse exemplo Que eles estão dando De vermes Que se alimentam Do corpo e decomposição Dá a impressão Que parece que surgiram do nada Que só estavam ali Prontos de aparecer E não Na verdade a gente vê Que precisou De condições Para se manifestar Mas que já existia esse germe É aquele exemplo mesmo Podemos pensar Numa semente Que fica em estado latente Quanto tempo Muitas vezes Por séculos E aí Quando há uma condição Propícia Elas acabam germinando Então a gente pode entender Esses germes latentes Como esses Que já tinham Essa potencialidade Essa possibilidade De desabrochar Esperando o momento certo Então parece que saiu do nada Mas na verdade Já existia aquele germe Ali em estado de latência E aí a gente lembra Daquelas experiências famosas Aquela experiência Com carne podre Se está descoberta Aparece os vermes Se está fechada Não aparece Então a ciência Também foi caminhando Mostrando que Não era exatamente Dessa maneira O pastor também fez Experiências semelhantes Aí E a gente pôde avançar Então Quando a gente olha Para se perguntar Há seres que nascem Espontaneamente A gente conclui Que os espíritos Responderam Que mesmo que aparentemente Tivesse sido Um surgimento espontâneo Na verdade Os germes Já estavam lá E chega a ser poético Né, Carlos? Chega a ser poético isso Porque É um mundo É um mundo Minúsculo Que dormita E se cria É muito lindo Contigo, Carlos É muito interessante Aí, Romero Isso nos leva A raiz do que a Marlene Está comentando A uma pergunta Que não quer calar E que gera Uma série de discussões Não é? É assim Até às vezes Desentendimento Sobre o assunto Não com esse propósito Nós queremos trazer O assunto Para esclarecer Para poder entender O que seria Geração espontânea E do ponto de vista Espírita Ela existe? Muito bem formulada Eu acho que A maneira como a Marlene Explicou É muito clara Para nós Mas o que está Por trás disso Também Foi uma verdadeira Filosofia e doutrina De rejeição Entre o que era espiritual E o que é material Foi uma luta Travada Entre os que acreditavam Não acreditavam Que Deus havia criado O mundo Havia criado as coisas E aqueles que acreditavam Que podiam ter sido Gerados espontaneamente Daí Van Helmond Que foi um grande Oftalmologista Holandês Um grande Experimentador Um grande cientista Que fez aquelas experiências Com o trigo Quer dizer Que se você misturar trigo Com camisa suada Suja, etc E cabafá Vai nascer rato O que dava a entender Porque nessas ambientes Proliferavam ratos e baratas Como achava que os sapos Também brotavam da terra Quando chovia Principalmente no Nilo Que sempre acontece isso Porque realmente Eles ficam girindo Ficam ali esperando A eclosão A água A posse E ele suja E dá a impressão Que nasceram espontaneamente Para os seres Pluricelulares Mais complexos Jamais nasceriam espontaneamente O que nasce espontaneamente Aparentemente Aparentemente Espontaneamente São os seres Mais primitivos Mais unicelulares São aqueles Em que nós não conseguimos ver Quando surgiu O microscópio Que viu Que se tinha germes Aí exacerbou Em vez de dizer Tá vendo Como não existe Geração espontânea Alguns acreditaram Que isso era Prova da geração espontânea Porque não se acreditava Que seres Tão pequenos Como uma célula Pudessem se multiplicar Não tinha aparelho reprodutor Então só podia nascer espontaneamente Mas na realidade Esse é que é o princípio básico Depois que se forma a célula Para o espiritismo A geração espontânea É nesse sentido É que o princípio das coisas Só Deus sabe Agora eles nos deu Nos deu orientação Existe um princípio vital Contido nesse fluido Cósmico universal Que ao se unir Com a matéria orgânica Lhe dá a vida Dá a propriedade da vida Essa vida Essa vitalidade Agora Quão pequena é esse ser Para ter essa vitalidade A nível de moléculas Alguns acham que sim Que talvez a molécula Mais primordial Tinha sido o DNA Ou Como alguns cientistas Atualmente Favorecem mais a teoria Do 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 RNA mensageiro Que é O mundo do RNA mensageiro Que começou Que teria capacidade De produzir E E dar a vida Mas nós sabemos Que existe um princípio inteligente Mesmo Mesmo No DNA Existe esse princípio inteligente E André Luiz Também é muito feliz Em dizer Que cada célula Do nosso organismo Cada célula Nós temos bilhões de células É um ser Minúsculo Um ser vivo Minúsculo Só que é todo ele Comandado pelo espírito São mundos Infinitos Que estão dentro de nós Então a geração espontânea Nesse sentido Vem para os seres Unicelulares Mas O princípio Já existia ali Patente Para tudo mais Ninguém sabe Quando se formou A membrana Há quem diga Que até A argila Favoreceria Com a sua Propriedade De catalisar De Agir como uma enzima Para catalisar A formação Da membrana Já descobriram Que a mica Que é sílica Também pode fazer isso Pode ter moléculas Orgânicas Em volta Em volta Dela Mas ninguém Chegou a dizer Que de uma De uma De uma Matéria Inorgânica Se fez Com a matéria Orgânica Embora os átomos Possam ser semelhantes Mas não tem vida Pelo que nós Entendemos No espiritismo Essas matérias Inorgânicas Não tem vida Tem princípio espiritual Mas não tem a vida Porque eles Não nascem Não crescem Não se alimentam Nem se reproduzem Diferentemente Dos seres Que nós Chamamos de vidas E seres vivos Nós podemos dizer Que seres vivos É desde A bactéria Desde o ser Da célula Até as mais complexas Como o ser humano Muito bem Só um segundinho Que me faz isso Remeter A questão Do criacionismo E aquela Disputa Se haveria evolução Como proposta Por Darwin Mas a coisa Ainda é mais Complexa Que isso Porque nós Sabemos que Ao mesmo tempo Que Darwin Fazia suas Experiências E preparava Todo aquele Material Que depois Coletado Deu Possibilidade De descrever A origem Das espécies O Wallace Também Inglês Ele trabalhava Também Nessa Nessa investigação Mas partindo De um outro Princípio Que você Mencionou Romero Ele considerava Que sim Havia evolução Das espécies Mas que esse Processo evolutivo Era presidido Por um princípio Espiritual Não é? Vamos comentar Um pouquinho Isso Poderia ser Marlene Romero Fiquem à vontade Marlene Se você quiser Eu comento Primeiro Depois você Comenta Porque eu acho Interessante Que o Wallace Era espiritualista E nós Lemos os livros De André Luiz Do Espírito Áureo Que Que também Falou sobre isso E Emmanuel É O Emmanuel Isso é muito É muito Claro Para nós Quando ele Diz que os Criadores Da evolução Planetária Vem acompanhando Tudo isso Desde aquelas Formas mais primitivas São eles Que nos orientam Para eles Isso é como se fosse Provavelmente O eterno presente Para nós São milhões 11 milhões De anos Vamos dizer Bilhões De anos Porque quando a célula Surgiu Foi há 3 bilhões E 500 milhões De anos Atrás A célula Pronucleada Ou seja Não tinha núcleo E há 2 bilhões E 500 milhões É que começou A surgir o núcleo É como se diz É a matéria Como se fosse No núcleo Porque aí Tinha sua capacidade De reprodução E o André Luiz Chama isso De físio Psicosomático Físico Por causa do núcleo Que é físico E é psicosomático Porque o psicosoma Está no citoplasma Então Isso vem evoluindo Desde esse tempo Sob a orientação Desses cocriadores E A evolução Se torna Muito mais fácil Muito mais compreensível Quando nós aceitamos isso O problema maior Da evolução biológica Como se acredita Da evolução Do mais apto Do mais capaz Tudo isso é verdade Mas o que acontece É que eles não conseguem entender Como é que surgiu De uma coisa tão simples Para uma tal complexidade Então Os criacionistas dizem É porque foi Deus Então eles começaram a dizer Toda vez Que nós temos um problema De evolução Os criacionistas dizem Que Deus Vem querer consertar as coisas Então é o Deus Das lacunas Por isso que eles Não aceitavam Mas se nós Compreendermos Que a espiritualidade Altamente evoluída Vem acompanhando Orientando Toda essa Nossa evolução Nós sabemos Nós compreendemos Aceitamos facilmente Todo esse processo Evolutivo E no homem primitivo Chegou o ponto Nós vimos Que eles estavam Disseminados Por todo o globo Mas como André Como Emmanuel disse Chegou o ponto Em que a espécie humana Tinha que ser fixada Porque ela Tinha as várias formas Todos os animais Já haviam sido fixados O chimpanzé fixou-se Antes de nós O que a ciência Acredita Com o elo comum Entre o chimpanzé E o homem Seria dois Milhões e quinhentos Milhões de anos atrás Foi muito mais antes Do que isso E o chimpanzé Já estava evoluído Já estava formado Nessa sua forma atual E o homem não Exigiu mais quase Dois milhões de anos Para evoluir Até o homo sapiens Atual Que foi a forma Que foi fixada E todas as outras formas Involuíram Desapareceram E é fácil dizer também Pela Incompetência Ou inabilidade De se adaptar ao meio E o homo sapiens Foi o capaz De sobreviver a tudo isso Então a evolução Tem Tem essa coisa Então é muito comum É muito sábio Quando nós vimos Pelo espiritismo Como a evolução Se processou Sem deixar de lado A criação divina Talvez a gente pudesse Pensar também Que essa divisão Para a gente poder entender Que Kardec fez Ele está falando Do ponto de vista orgânico Aqui Mas é muito difícil A gente entender A evolução da matéria Sem pensar também Na evolução do espírito E como eles Interagiram Para que houvesse Esse processo Mais para frente A gente vai chegar lá Nos capítulos seguintes Mas é importante Já surgir Essa questão aqui Para a gente não achar Que isso não tem nada a ver Então foi muito importante O princípio inteligente Quer dizer Está permeando Participando Contribuindo E crescendo Nesse processo Da evolução material também Então acho que isso Faz muito sentido Muitas das questões Que os homens Não puderam entender E compreender Faltou elementos Desse aspecto espiritual Para que pudessem Avançar um pouco mais Mais do que eles Avançaram nesse sentido Então acho que é importante A gente reconhecer Entender Compreender Que isso É bem como a André Eles falaram Evolução em dois mundos Não é na mesma medida Está tendo a evolução Do espírito e da matéria Mas eles vão se intercruzando O tempo todo Para que seja possível Esse avançar Na humanidade Do próprio homem espiritual Nossa Parece que a Marlene Deu o meu pensamento Eu ia antes dela Começar a falar Marlene Comenta agora A questão do princípio espiritual Nessa interferência Foi muito interessante Ótimo Vamos lá E é bonito E é bonito Como Emmanuel Traduz isso Essa interação Entre os dois planos Da vida O homem ganha Um componente De astralidade Então é Ele cria E ele faculta O entendimento A partir dessa Dessa mensagem De uma ponte Que vai Cair O elo perdido Entre aspas Mas Marlene Uma dúvida aqui A espécie humana Se encontrava Entre os elementos Orgânicos contidos Do globo terrestre Dependendo a partir De tudo que já foi dito Praticamente O Romero Já respondeu isso Mas acho que É interessante A gente frisar E marcar Os espíritos Vão dizer sim E veio A seu tempo Olha como é importante Parece tão Sutil E veio a seu tempo Quer dizer O que ele quer dizer Com isso Eles ainda complementam Foi o que deu lugar A que se dissesse Que o homem Se formou no limbo Da terra Como é que a gente Pode entender isso Do ponto de vista Orgânico O homem Tem a mesma Composição Dos outros animais Órgãos As funções Modos de nutrição De respiração De secreção Reprodução Então do ponto de vista Material A gente tem essa característica De nascer Viver Morrer Nas mesmas condições O corpo se decompõe Exala os gases E tudo mais Então o que a gente percebe É que Desse ponto de vista A gente está A composição A base A forma como foi Elaborado É o mesmo É uma combinação E resulta Aí no homem Mas a gente percebe Também E aí Kardec traz isso Na gênese Com mais detalhes Que essa geração espontânea O Romero já trouxe isso Na verdade Existe para os seres Elementares Orgânicos Imagine que isso Possa acontecer Pensando na complexidade Do homem Do ser humano Que está no topo Da escala Dos seres vivos Então o que o Kardec Vai dizer lá na gênese Que a gente pode entender Se veio a seu tempo É que as espécies superiores Seriam produto Das transformações Sucessivas Desses mesmos seres Só assim que a gente pode Entender O que ele está dizendo Aí sim Estava lá sim Claro Nos germes Mas ela veio a seu tempo Porque resultou Desse processo De transformações Sucessivas E aí que cada espécie Também Vai se desenvolvendo Adquirindo aí A faculdade De se reproduzir Os cruzamentos Vão possibilitando Variedades diferentes Então Quando a gente entende Que o homem Está no topo Dessa escala Dos seres vivos A gente vê Que ele é fruto De uma elaboração Extremamente minuciosa Demorada E que foi alcançada Ao longo de muito 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 tempo Para nós Do nosso tempo Para a gente entender isso E aí dá para a gente entender Por que não tem Uma geração espontânea Entre animais De uma complexa organização E aí Vamos pensar Que essa obra Da criação Ela é complexa Não é um passo de mágica Não é um boneco de barro Que de repente Se transforma Ou um boneco de madeira Eu lembrei do Pinóquio Aquela ideia Como se fosse possível Você pega Um corpo Você tem ali O corpo já prontinho E alguma coisa Vai acontecer Não Não é bem assim Precisa Todo um processo Muito lento Por isso Eles disseram Que já estava Entre os elementos Orgânicos Mas veio A seu tempo Porque foi justamente O resultado Das transformações Sucessivas Dos seres vivos A partir das condições Onde eles estavam Inseridos Muito bom Marlene Quer dizer Que o homem Foi feito Do barro Da terra Tem um significado Muito mais profundo Do que parece Simplesmente Fazer um boneco Não é Muito interessante Marlene O raciocínio E aqui Gente Considerando O que a Marlene Mesmo Já tinha colocado Antes E o Romero Também Já destacou A geração Espontânea Baseado Nos elementos Que já estavam Disponíveis Para no momento Próprio Então surgirem Aqueles seres Bem primários Não é Para que a gente Possa compreender Dentro Dessa Visão De que há Uma presidência Desse processo Deus é o criador E há os espíritos Co-criadores Que André Luiz Chama em plano maior Acompanhando Presidindo Esse desenvolvimento E aí Alguém vai perguntar Com um pensamento Bem cíntico Mas espera aí De onde é que saíram esses? De onde é que saiu Deus? De onde saíram esses Tais espíritos Co-criadores Em plano maior? Aí nós vamos nos remeter À questão da ideia Da eternidade Para a qual Nós não temos Condições ainda De absorver E que fica No terreno Como Kardec Muito bem colocou A doutrina espírita É uma questão De convicção pessoal Então Nós partimos Desse pressuposto Da existência De Deus Porque nós Não conseguimos Explicar o universo De outra maneira Se podemos Colocar dessa forma Não há como Explicar uma obra Tão inteligente Como o próprio Einstein Vai dizer Num certo momento Sem também Pensar Que há Uma inteligência E a resposta Que os espíritos Dão Para a questão Do livro Dos espíritos O que é Deus Inteligência Suprema do universo A causa primária Ou primeira Como se queira De todas as coisas Não é Então Dentro dessa visão E aí vamos Com paciência Porque muitas vezes A gente vai querendo Buscar Não é A origem A origem Perde O elemento De ligação E perde A razão Não é Fica meio Desorientado O Carlos Tem comentário Muito interessante Aqui da Maria de Lourdes Isso Por favor Faz um resumo Aqui Exatamente Tangenciando A sua fala Ela coloca Boa noite Poderíamos dizer Então Que a criação Foi um projeto De engenharia divina Que a ciência Ainda não encontra Explicação Palpável Na matéria Pois o espiritual Tem grande parcela Da criação Boa síntese Da Maria de Lourdes É isso aí gente Que ela colocou Marlene Romero Ela tem razão Tem toda a razão Perfeitamente colocada Muito bom Eu acho interessante Também Carlos Se eu pudesse Me estender Só um pouquinho É que nessa parte Da evolução Que a Marlene Trouxe bem Essa parte espiritual A ciência Não tem condições Ainda de compreender Porque não aceita O espírito Não fica bem Para o cientista Estudar o espírito Que isso é ridículo Para isso É conto de fadas Mas a ciência Vai e volta Rejeita Ou aceita Mas Porque não compreende Certas coisas Tem dois pontos Que eu queria frisar Quanto por exemplo Na evolução Do cérebro Do cérebro Em que André Luiz Muito bem coloca A teoria do cérebro Triuno Em que você tem O cérebro primitivo Que tem todos Os nossos aprendizados Mais básicos Do automatismo Dos instintos E tudo Que se fixaram Naquele cérebro Que depois De um cientista Em 1975 McLean Paul McLean Chamou de Cérebro triuno Complexo R Esse primeiro Complexo primitivo Porque foi O complexo Típico dos répteis Ele verificou Se você começar A cortar O córtex Dos mamíferos Você ficava Com a parte secundária E a parte primária Que você tinha Consciência De algumas coisas Mas você Se guiava Por conceitos Muito básicos Se você cortava Mais um pouquinho Adiante Você tinha só A fuga A luta O medo A reprodução A defesa De território Coisa típica Do réptil Isso A ciência Que achou Muito bonita Iniciou Quer dizer Rejeitou Inicialmente Por quê? Porque eles disseram Isso não é verdade Porque o homem Não veio do réptil Realmente O homem Não veio do réptil Mas a incorporação De todas Essas nossas Aquisições Mais primitivas Vieram Desde as plantas Desde as células Onde a gente Aprendeu a irritabilidade A reagir aos estímulos A se alimentar Acumulado pelo princípio espiritual Não é isso, Roberto? Acumulado pelo princípio espiritual Que se foi formando Uma energia Peri Princípio espiritual Vamos dizer assim Que quando chegou Que quando chegou nos animais Mais evoluídos Ele já se tornou Como se fosse um proto-perispírito Aquele que envolve o espírito Que foi incorporando E no homem É justamente Nesse tronco encefálico Que se encontra Esse cérebro primitivo E isso o André Luiz É muito feliz Em manter isso A outra coisa Que o André Luiz fala É a evolução filogenética Que todo ser humano Tanto orgânico Quanto espiritualmente Tem que recapitular Desde a sua organização Dos seres mais primitivos O feto humano Ele reproduz Em poucas semanas de vida Reproduz os seres inferiores Dos peixes Dos mamíferos Do chimpanzé Etc Até o ser humano Mas isso O Reckle foi um cientista Que concordava com isso Sem conhecer o André Luiz Mas recaventou essa hipótese Que a ciência depois Rejeitou Embora alguns Ainda persistam Com essa teoria Mas a gente vê Se basear Confiar No que o André Luiz Diz Provavelmente Ele é o que Ele está com a razão Nessa nossa evolução Também filogenética Porque nós sabemos Que o espírito Passa por todas essas fases Adquirindo essas experiências Muito bem O Romero citou Trechos de No Mundo Maior De André Luiz E a gente já fez referência Aqui em evolução Em dois mundos Não é? Muito bom Vale a pena o estudo Nós queríamos aproveitar Também para ver alguns comentários No nosso chat Aqui no bate-papo Na área de texto O Samuel Damaciano Ele dá Boas Noites Ele diz que está Com um projeto De criar conteúdo No TikTok Sobre o livro Dos espíritos O que nós achamos Dessa ideia Seriam vídeos Sequenciais Da introdução Até a questão 1019 Do livro Dos espíritos Nós diríamos Samuel Que o projeto É muito interessante Mas que não faça sozinho Nós Sempre orientamos Para o trabalho Em conjunto Que nós não Trabalhemos sós Então Se você tem Essa ideia Procura Não é? Normalmente Uma instituição Espírita séria Que possa encampar A ideia E possa desenvolver Isso como uma equipe De trabalho Porque normalmente A gente quando Trabalha em equipe Facilita a inspiração Assistência espiritual E é uma construção Coletiva O espiritismo Nasceu como Construção coletiva Desde o início O trabalho Como Kardec Coloca dos encarnados Em conjunto Com os desencarnados Onde nós vamos Não é aí No trabalho Da busca Das informações Na discussão Das ideias Nas pesquisas No aprofundamento Realizando um trabalho Que seja O melhor possível Dentro das nossas Condições De realização Tá bem? Mas trabalho Em conjunto Fazer em equipe É sempre o ideal Nós temos aqui também Um comentário Que nos foi trazido Nós queremos agradecer Aproveitar para agradecer A Ana Olga Que é do Amapá E a Iracema E a Iracema Que é do Pará Que estão nos apoiando Aqui na seleção Das perguntas Que o pessoal Vai fazendo E então O pessoal tem pedindo orações Nós temos visto Já acompanhando Alguns estudos O pessoal pedindo orações Nós sugerimos Que dirijam As casas espíritas Que estão cerca Perto de vocês As instituições Que vocês tem Que vocês tem Relacionamento Para solicitar Essas orações Porque há equipes De irradiação Lá Com toda certeza São Paulo Onde a Marlene está Tem várias Casas espíritas Que fazem irradiação Romero está no Ceará Também Tem várias Casas espíritas Que fazem irradiação A própria FEB Também faz a irradiação Então nós recebemos Das pessoas Que frequentam A instituição Os pedidos de oração Onde mandam o nome Mandam o endereço E é encaminhado Para aquela equipe Que semanalmente Se reúne Para fazer Irradiação mental Que a gente chama A vibração A oração Pelas pessoas necessitadas Então este estudo Ele não tem Um desdobramento Nesse sentido Apesar de que nós Sempre vemos aqui Fazemos a nossa oração Particular Mas o mais adequado É dirigir mesmo As casas espíritas Que vocês frequentam Que estão próximos De vocês Para então pedir Fazer esses pedidos De oração Que é muito bom E naturalmente A gente até explica Como é que funciona Mais ou menos isso Me permitam contar Rapidamente Um companheiro Do nosso médium Já está desencarnado Trabalhador da FEB Durante muitos anos A FEB Sempre teve Uma mesinha Onde as pessoas Ao entrar Podem ir lá Antes eram Dois caderninhos De encarnados E desencarnados Hoje em dia Escreve no papelzinho E coloca na caixinha De encarnados E desencarnados Depois Eliminou isso A pessoa escreve Se é encarnado E desencarnado E coloca lá Na caixinha Aquilo vai Para o grupo De radiação Que vai fazer A seleção E fazer então A separação Dos encarnados E desencarnados Fazia as vibrações Ele disse Que várias vezes Ele ficava olhando A pessoa estava escrevendo O nome O endereço E um espírito Estava já No mesmo momento Passando por um registro espiritual Porque os espíritos Vão visitar Os lares Os hospitais Onde a gente colocou O endereço Para prestar ajuda Ah, mas a gente Não está podendo Ir na casa espírita Não tem problema Você não tem contatos? Liga para uma pessoa Do centro Que você sabe Que está ligado Ao trabalho lá Pergunta Quem é que continua Recebendo essa informação E no momento Em que a gente faz O pedido A espiritualidade amiga Já está Também apontando Não é E fazendo O encaminhamento Do pedido Para o atendimento Maurício Raposo Às 20h22 Diz Existe então Nascimento espontâneo E não geração espontânea? O que podemos comentar aí? Por gentileza Marlene Romero Nascimento Dá impressão Agora Obrigado Quando se fala em nascimento Dá-se a impressão Que a pessoa está nascendo De uma maneira normal Nascer Gerar Para depois nascer Não seria A mesma coisa Nesse sentido Mas quando a gente Fala em geração espontânea Desde aquele início Na forma principal É nascimento também Aquilo que foi gerado Aquilo que foi criado Aquilo que depois nasceu Quando nós vemos No ser humano O nascimento É através do parto Seja ele Normal Ou cesariana Mas o nascimento Vira luz Pode ser No sentido De geração espontânea É na forma mais primitiva São semelhantes Muito bom Vamos continuar Aqui E depois O chat A gente pode Dar A Marlene Quer comentar Alguma coisinha Só um comentário Em relação a fala Da Maria de Lourdes Antes Eu fiquei pensando Aqui Quando ela diz Que a gente Pode dizer Que a criação Foi um projeto Da engenharia divina E que a ciência Ainda não encontra Explicação palpável Na matéria Pois o espiritual Tem grande parcial Só um cuidado Acho que a gente Precisa ter Para não dizer Também que a doutrina espírita Para não chegar Na mesma posição A gente não entende Então foi assim E acabou Como dar uma explicação Disse que aconteceu De tal maneira Mas eu não posso entender O que eu quero dizer Com isso A gente está estudando Aqui A gente já está vendo A lógica que existe Por trás disso A gente está entendendo Um pouco mais Desse processo Acho que é importante A gente ver Que quando Kardec Trouxe Isso que ele está Trazendo aqui Não tinha sido Nem publicado O livro Da origem das espécies De Darwin Foi publicado Dois anos depois E olha como ele Já estava Na fala Do livro dos espíritos A gente já vê Uma semelhança Com a proposta Que ele está fazendo Então a gente vê Que a ciência Está caminhando Nesse sentido Acho que se a gente Fala assim Não vai ter Nenhuma resposta Parece assim Que isso vai ficar Como um axioma Uma verdade Que está estabelecida E a gente não pode Estudar E não pode entender Então é para a gente Ficar aberto Vamos estudar Vamos conhecer Claro que tem As leis divinas Estão aí Elas vão dar Todo esse encaminhamento Mas a gente Estuda para isso Para tentar entender A lógica Para não aceitar As coisas cegamente Sem pensar sobre isso É a tal da fé cega Não é isso A doutrina Propõe para que a gente Pense Para que a gente Tente entender O que está acontecendo Encontrar as respostas Que não estão aí É só um comentário Para a gente pensar Um pouco sobre isso Não, ótimo Marlene E eu acabei pensando Aqui do chat Então em correlação Que você falava antes Já que você está aí Para falar Vamos esclarecer Aqui para Larissa De Barros Teixeira Às 8h31 Ela colocou assim Para a gente Porque o homem Levou mais tempo Para a sua evolução Foi algo que vocês Chegaram a comentar Já Então Acho que a gente Precisa entender O que significa O que representa isso Para o espírito Então Para esse Nós estamos entendendo Que a espécie humana Está no topo Quando eu falei Do topo Da escala evolutiva Nesse planeta Nesse momento Que a gente está vivendo É bem no sentido De que Houve todo Um processo Em que a gente Foi incorporando Dessas experiências Anteriores Como o Romero diz Tudo que o homem É hoje Na verdade É uma elaboração Em que ele foi Se transformando Mas a partir Das experiências Todas Que esse princípio Inteligente Pôde ir captando Absorvendo Pôde ir Juntando Vamos dizer assim Se apropriando Das experiências Da matéria Então Não faria muito sentido Como a gente Pode entender A evolução Do homem Se fosse Menor Se fosse Menos tempo Do que Um animal Por exemplo Então acho que a gente Precisa entender O que representa Essa fase Ominal Nesse planeta Nesse estágio evolutivo Que a gente já está Acho que tem uma fala Ali que traz um pouco Para o Dino Um comentário Falando aqui O espírito Dorme na pedra Respira na planta Corre no animal Sente no homem Está mostrando um pouco Esse caminhar Que o princípio Inteligente Vai fazendo Até chegar No auge Nesse planeta Enquanto O homem Tem aqui Então faz todo Sentido Que tenha demorado Porque é justamente Uma junção De todo esse processo Uma transformação A partir de todas As experiências Anteriores E aí a gente Entende Porque ele demorou Excelente E aí não pode ser visto Como evolução Propriamente do homem Mas do ser espiritual Que vai exigir Evolução ominal Algum dia Não é Marlene? Maravilhoso Exatamente Romero Aqui tem uma questão Que me deixa Meio desconcertado A gente colocou aqui Na questão 48 Kardec pergunta Se poderemos conhecer A época do aparecimento Do homem E dos outros seres vivos Na Terra E a resposta Parece um pouco Desconcertante Não A resposta é não Todos os nossos cálculos São quiméricos Aí a pergunta Que a gente faz A ciência já não apresentou Essas informações Como entender Essa resposta Dos espíritos? A ciência realmente Apresentou Cálculos Que não são Talvez até que sejam Quiméricos Mas esses cálculos Mudam Ainda nós não sabemos Temos o tempo Preciso Por quê? Porque cada dia Descobre-se seres Mais antigos Os seres mais Antigos Os fósseis mais Antigos De algum Homem índio Foi há 6 milhões E 500 mil Anos atrás Então Ele foi evoluindo A espécie humana Longo desse período Ainda não era O gênero Homo Ainda eram Formas anteriores A própria Australopithecus Que é o macaco Que é o macaco Oriental O macaco Do sul Porque seria O sul do Equador Na África Mas Quando se fixou Nessa forma Primitiva Há 500 mil Anos Ou Há 200 mil Anos Atrás Como Homo sapiens Toda essa evolução Se processou No período Que deveria se processar Realmente Agora Esses são os cálculos Que nós temos Atualmente Na época do Kardec Não havia De maneira nenhuma Como você fazer Esses cálculos Hoje em dia Nós temos O carbono 14 Já Há décadas Que nós temos O carbono 14 Que temos Uma datação Precisa dos fósseis Então Fica um pouco Contraditório Com a ciência Atualmente Da maneira Que nós vemos Atualmente Agora Do ponto de vista Orgânico Do ponto de vista Do ponto de vista Espiritual Fica mais difícil A gente dizer Quando foi que ele surgiu Os espíritos Provavelmente Estivessem se referindo Justamente a isso Os nossos cálculos São quiméricos Inclusive Porque nós só olhamos O aspecto orgânico No material Do processo E não O espiritual Ainda Está envolvido Muito bem E só Nos restringimos Ao planeta Terra Né Carlos Também A gente consegue Entender Que tem outros elementos Que a gente Tive mais dificuldade De entender De alcançar Isso mesmo Dentro desse Grande laboratório Que é o universo A gente fica Com a nossa visão estreita Achando Que todos os processos Se dão Apenas dentro Do globo terrestre Enquanto que a gente Tem todo o universo A gente fica A nossa frente Mas Kardec Ele não deixava Por menos E às vezes Colocava Os espíritos Em algum aperto Em alguma situação Mais complicada Como acontece Justamente Na questão 49 Na qual ele pergunta Se o germe Da espécie humana Se encontrava Entre os elementos E orgânicos Do globo Por que não Se formam Espontaneamente Homens Como na origem Dos tempos Você poderia comentar Marlene Por gentileza Tudo que a gente Já comentou Aqui Já falou Parece que é muito Claro Que tem um ingrediente A mais Nesse processo Todo Que é o tempo E precisa ser Considerado Ele aparece Na formação Da terra Na formação Dos seres vivos E também No homem E a gente já disse Que o homem Não apareceu De uma hora Para outra Então mesmo ali Tando aquele germe Da espécie humana Na verdade Foi o tempo A partir das transformações Da evolução Dos seres Que foi possibilitando O surgimento ali Do homem E eu diria ainda Que não está finalizada Essa obra Porque o tempo continua O movimento continua Quem diz que está acabado Que já está tudo pronto Já está tudo dado Que as coisas Não estão acontecendo Não Os seres Estão aí Os seres vivos Todos estão Num processo Contínuo De desenvolvimento Então acho que a gente Precisa entender Isso também Dentro desse contexto Quando os espíritos Responderam Eles já começaram Com aquela afirmação O princípio das coisas Estar nos segredos De Deus Eles começaram Já a resposta Dizendo um pouco Da dificuldade Da gente compreender Enxergar tudo Mas eles trouxeram Uma informação a mais Importante Para essa questão Eles disseram assim Pode dizer-se Que os homens Uma vez espalhados Pela terra Absorveram em si mesmos Os elementos necessários A sua própria formação Para os transmitir Segundo as leis Da reprodução E o mesmo Se deu Com as diferentes Espécies De seres vivos Então acho que é interessante A gente Entender E pescar Isso que eles estão Dizendo aí Os homens Estavam espalhados Quer dizer Em diferentes espaços Com outras pessoas Interação Em diferentes situações E aí tinham esses elementos Necessários A própria formação Para transmitir Segundo as leis Da reprodução A gente sabe hoje Que a reprodução Sexuada É um grande Responsável Pela diversidade Dos organismos Do planeta E o que representa Essa forma Da reprodução Essa recombinação Genética E a grande Variabilidade dos seres Que foi possível A partir desse encontro A gente sabe Que representa Uma evolução Na espécie A reprodução Sexuada Então a gente Ver que o homem Já avançou muito Nesse processo Já avançou Demais E a gente está Caminhando Desde o aparecimento Ali Desde o início Daquelas transformações Quando apareceram lá Os primeiros Homens Com essa característica A gente olha o quanto Avançou O quanto que já Caminhamos aí Nesses últimos milhares De anos Que a gente está aqui Então não faria Muito sentido Nesse momento Evolutivo Do próprio planeta Dos seres Que estão aqui É como se a gente Voltasse para trás Como se a gente Tivesse um salto Lá para trás Não faria muito sentido O que a gente tem É o processo Daqui para frente E aí de novo Sem falar Que a gente Só está falando Aqui do orgânico Sem falar do espírito Porque do ponto De vista orgânico A gente já comentou Até aqui Mas como a gente Sabe que o espírito Tem um papel Fundamental Nesse processo É importante Que a gente Reconheça E fica mais claro Entender também O que que significa Nesse Nesse momento Por que que Não vai aparecer Não vai vir O homem Como aquele primitivo Naquele momento Em que ele apareceu É daqui para frente A gente está Num processo contínuo De evolução Não vamos voltar Para trás Tem uma perguntinha Obrigado Marlene É muito interessante A gente ir observando Esse Da questão Do processo evolutivo Do princípio espiritual Dentro desse processo Mais uma vez É muito interessante Se a gente for considerar A evolução Simplesmente Do ponto de vista orgânico Nós vamos chegar Naquela situação Inclusive Já mencionada Aqui Do elo perdido E que A gente já Pelas notícias Da espiritualidade Não vamos encontrar Enquanto Não evoluirmos Mais Para poder Começar a perceber A interação Da realidade espiritual Com a realidade Material Porque esse elo perdido Não está no campo Orgânico Material Então Aí nós Nós vamos avançando Tem uma pergunta Que não está muito dentro Romero Só para comentar rapidamente Poderíamos considerar A clonagem Como A bem-sucedida Dolly Uma reprodução humana Relativa Da inteligência divina E o princípio vital Desses seres clonados Como seriam acionados Já que Não Já que não espontâneo Interessante Não Da mesma maneira A gente poderia transmitir Para Os seres humanos Se forem clonados Isso foi uma pergunta Foi feita também A Chico Xavier Ele diz Deus colocará Um espírito Para aquele ser Não há dúvida Que o homem Se chegar a criar o homem Deus colocará um espírito Da mesma maneira Como Você vê Você falou Na clonagem Da ovelha Dolly O princípio Estava latente Né O princípio Estava latente Nos seus cromossomos Foi retirada Uma célula E da célula Clonou-se Uma ovelha Que célula Foi essa? Normalmente É uma célula Reprodutiva Começa Com a célula Reprodutiva E até Com a somática Você também consegue Obter alguma coisa Mas a célula Reprodutiva Foi a mais importante Você tem Numa célula Reprodutiva Todos os componentes De uma ovelha adulta E nós sabemos Que os embriões Também Eles podem Gerar todos os tipos De tecido É que a gente chama Células Totipotenciais Ter a potencialidade De causar Todas as células Do organismo Por isso que Essas células Embrionárias Essas células Usadas Para doenças Neurológicas Em que Quando se introduz No ser humano Começa a reproduzir Aquele tecido Que está em falta É interessante isso Porque Ela vai para aquele sentido Porque O próprio ser humano Espiritual Assume o comando Daquela tarefa Né? Ela foi criada Para gerar Todas as formas Possíveis Mas está gerando Aquela que é mais Necessária Na célula Embrionária E com a ovelha Dolly Ele tinha Todo o seu potencial Genético Presente Né? E também tem Vamos chamar assim Também do seu Espírito Presente Né? Ali dentro Porque quando Quando Vamos ver aqui No ser humano A reprodução O bebê de proveito A reprodução In vitro Em que você tem A célula masculina E a célula feminina Que você une Os duas No laboratório Será que Não vai gerar Um espírito Aí? Será que Deus não vai Colocar um espírito Junto? No momento Da fecundação O espírito Vai se unir Aquela célula Porque Nada Nada Acontece Que não venha Com a permissão Superior Isso é uma coisa Que a gente A gente aprende A aceitar Não há como provar Mas nós sabemos Que assim é a verdade É uma coisa De cunho particular Você acreditar nisso Quando você Vê que é Racional E é compatível Com a ciência Muito bom Vou dar um pulinho Um passinho Para trás Como dizem Para comentar Pedir Comentar A questão 38 Porque a Conceição De Oliveira Nos faz uma pergunta A respeito De uma palavra Que é importante Para a compreensão Da resposta Dos espíritos Então ela pergunta Assim No item 48 Os espíritos Falam que os nossos Cálculos São quiméricos E ela nos pergunta Qual é o significado Dessa palavra Quimérico A gente A gente Elucida Que os espíritos Nesse momento Estão dizendo Que qualquer cálculo Feito pelo homem Nesse sentido De entender O aparecimento Do homem E dos outros seres Vivos sobre a terra São cálculos Ilusórios Cálculos 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 Que nunca Vão tangenciar Com a verdade Diria Assim Num bom Português Popular Estamos dando Um chute Feio Então nós Estamos Iludidos Em relação A podermos Calcular Com precisão Essa resposta Mas Temos aí Uma última Questão Carlos Que eu não sei Se você gostaria De formulá-la E pedir para que Os convidados Comentem Eu queria Aqui Cris Mais ou menos Relacionado com o assunto Apesar de que já está Respondido Só para deixar claro E não ficar pendente O Luiz Guimarães Às 20h36 Ele disse Boa noite Mas os vermes Não vêm De outros vermes E as larvas Que aparecem Nos corpos Em decomposição Não são provenientes De ovos De insetos Luiz Guimarães Em uma outra Um outro trabalho O Romero Comentou A questão De que O que é que veio primeiro O ovo ou a galinha Não é? E a gente fica Até hoje Debatendo isso Não é? O que apareceu primeiro O verme Que bota ovos Ou os ovos Que geraram os vermes Então A gente Não tem resposta Para tudo Na realidade Não é? E aí Eu gostaria Bem rapidamente Se quiserem comentar Marlene e Romero Carlos Eu Eu aproveitaria Essa pergunta dele Porque Eu tenho impressão Que essa pergunta Tem a ver Quando ele diz A multidão de vermes Eu acho que o termo Não está muito correto Porque vermes Já é Pluricelular Já é muito grande É visível É macroscópico E ele já adquiriu O poder de reprodução O ovo Depois se reproduz Então é verme Na realidade É germes Mas Na época Naquela época Não haveria muita Diferença Em dizer São os vermes No sentido Que eram seres Muito minúsculos Hoje em dia Nós sabemos Nós sabemos Que verme É diferente De germe O germe É microscópico O verme É macroscópico Já adquiriu A capacidade Já assimilou em si Os elementos Para se multiplicar Através da reprodução E a reprodução Através do ovo Que é colocado E depois eles recobrem Na carne Em decomposição É nesse sentido Que Allan Kardec diz Porque os vermes Que estão dentro de nós Que muitos Podemos ter ou não No intestino Eles não proliferam Com a nossa morte Eles acabam morrendo O que prolifera São as bactérias Que vivem dentro de nós Em simbiose Muito bem Aqui Cris Tem uma outra Que é da Rosane Também às 20h46 Você já comentou A Marlene Comentou a respeito Só que Só para esclarecer Rosane A frase Não é exatamente essa A frase é de Leão Deni Está no problema Do ser do destino da dor E é O O espírito Não sei bem Nem se ele usa A palavra espírito Ele dorme no vegetal Ele sonha no animal Ele desperta no homem Leão Deni Não faz referência Ao reino mineral Nessa questão Mas Não significa Que ele não considerasse O desenvolvimento Do princípio espiritual Lá no mineral ainda Mas essa é a frase De Leão Deni Ele está colocando Aí naturalmente O processo evolutivo Do princípio espiritual Que mais tarde Vai ser o espírito Que vai habitar A condição humana Não é? Tudo bem Marlene? É E é aquilo que a gente disse Que o desenvolvimento Se dá Paralelo Não se dá Exatamente Na mesma forma Esse desenvolvimento Espiritual Do que se dá Na matéria Mas há esse Constante Inter-relação Entre elas Então ele está falando Do princípio inteligente Nesse princípio espiritual Que passa por diferentes etapas Mas o desenvolvimento Desse princípio espiritual Não é paralelo Ao desenvolvimento Material Mas dá pra gente perceber O quanto que o princípio espiritual Está presente No desenvolvimento material Também Muito bem Cris Eu sugeriria fazer Essa última Do Mauro Paiva E a gente encerra Deixamos a 59 Que ainda A gente pode abordar Num outro momento Pode ser Maravilhoso O dilúvio Fica pra depois Isso Você pode Pode falar Pode 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 Apresentar Essa Cris Do Mauro Paiva Do Mauro Paiva É isso? Isso Então Ele comenta o seguinte Meus amigos Ficamos sempre analisando E procurando Respostas Sobre o progresso Orgânico Mas será que Não seria O progresso humano Sendo dirigido Pelo nosso Progresso espiritual Muito bom Vale como comentário De encerramento Né? Pra ambos Isso E ficariam as palavras Sinais de Marlene E Romero Então pra gente Fazer o fechamento Marlene Sim Sim Acho que o Mauro Captou bem Essa discussão Que a gente Tava tendo aqui Não dá pra gente Isolar e falar Separadamente Então é importante A gente reconhecer Que existe Que esse progresso Espiritual Acontece Está presente E é importante A gente perceber Que existe Uma relação Sim Porque a matéria É fundamental É importante Para o desenvolvimento Do espírito Também Então a gente Tem essa relação Mas a gente Tem que reconhecer Esse espírito Imortal Que está em processo De desenvolvimento De evolução E quais são As ferramentas Do que ele Lança a mão Para esse desenvolvimento E a matéria O desenvolvimento material Ele é muito importante Nesse processo Também Mas sem dúvida Quando a gente A gente vai E reconhece O espírito Imortal A gente vai ver Que o desenvolvimento Dele é muito maior Muito mais Do que O desenvolvimento material Tem muito chão Pela frente Tem um processo Muito grande Ainda E a gente Então deve reconhecer A importância E o foco No desenvolvimento espiritual Sem dúvida Muito bem Eu vou aproveitar Aquela parte Que você falou No processo dinâmico Da evolução humana Vamos falar Do espírito Desenvolvimento do espírito E desenvolvimento Da parte orgânica Nós sabemos Perfeitamente Que à medida Que o espírito Vai se desenvolvendo Mais e mais No sentido moral E intelectual O corpo orgânico Também vai se evoluir Tanto O nosso corpo Perespiritual Vai se tornando Mais Sutil Mais transparente Mais purificado Vamos ter Que ter também Um corpo Orgânico Compatível Com a evolução Daquele espírito Se você pegar Por exemplo Chico Xavier Já foi Não foi a beleza De espírito Que a gente imaginaria A beleza De corpo humano Que a gente imaginaria ser Mas com uma beleza Imensa De espírito Mas que as suas Faculdades orgânicas Todo o seu ser orgânico Foi extremamente propício Para o ser evoluído Que ele era Para se manifestar Você pega o Cristo Já naquela época O corpo humano dele Foi um corpo Muito especial Muito essencial Que não adoecia Que foi feito Com os fluidos Mais sutilizados Mais puros Do nosso planeta Para poder Acomodar Um espírito De tal envergadura Mas na nossa evolução Nós vamos chegar A um ponto Que nós teremos Uma conformação Diferente Na nossa evolução Cerebral Cerebral Orgânica Que nós talvez Desenvolvamos mais sinapses Ou talvez Até crescer um pouquinho Mais A parte do Neocórtex Ou não Mas nós vamos desenvolver Mais capacidades Mais habilidades Para receber também Mais informações espirituais E mais faculdades Espirituais Então O espírito A matéria Vai libertar O espírito Do sangue Mas também O espírito Vai libertar A matéria O espírito Será libertado Da matéria Através da sua evolução Vai se libertar Com Um ser mais Aperfeiçoado Orgânico Até que não precise mais De um ser Orgânico Não precise mais Reencarnar E esses são Alguns bilhões de anos Talvez para a frente Muito bem Excelente O nosso agradecimento Muito grande Cris Que sempre está aí Trabalhando junto aqui No nosso Estudando o livro Dos espíritos Marlene Uma satisfação imensa Em recebê-la E Estará conosco Outras vezes Está bem? Muito agradeço É uma oportunidade Muito rica De aprendizado Para todos nós Eu agradeço A oportunidade De estar com vocês Obrigado Marlene E Romero Muito obrigado Por ter nos atendido De última hora Foi muito boa Participação E o nosso Descrição Também E aqui Nós temos Uma pergunta Feita Pela Parece que Deixa eu me ver Já foi respondida A Elis Patrícia Ela pergunta Quando começou A Terra a ser povoada A questão 43 Do livro Dos espíritos Nós sugerimos A você Que entrou Um pouco depois O programa O estudo Fica gravado Você pode acessar O site Da FebTV E pode Ver todo O que foi Examinado Sobre o assunto E também Essa pergunta Do Clair Bianchini Que de alguma maneira Também foi respondida Tem um elo Que gostaria Que explicasse Mais a fundo O princípio espiritual Com a evolução orgânica A gente tratou disso Todo tempo Então Quando retorna A Pátria espiritual Ele pergunta Esse ser Espiritual Leva essa bagagem De experiência E que vai naturalmente Influenciar Os corpos Futuros Que serão Formados Para atender As suas características As suas necessidades Mas Eu vou pedir ao Clair Por favor Nós voltaremos Esse assunto Mais tarde Nos acompanhe No estudo Porque isso ainda Vai ser aprofundado Então O nosso Agradecimento A participação De você Que fez as perguntas Que está nos acompanhando No nosso estudo E que Jesus O Divino Mestre Nos amparo E proteja sempre Grande abraço Para todos Abraço virtual Já que a gente Não está podendo Se encontrar Pessoalmente Estudando o livro Dos espíritos Um estudo Sequencial Da obra O livro Dos espíritos De Allan Kardec Essa é a nossa forma De transmitir esperança Conhecimento E alegria Aproveitando a minha expressão De gratidão Dizer que tu continues A participar Colaborando Tanto quanto possível Para que esta proposta De amor E de paz Continue a celebrar A vida Por mais Longos anos Porque a necessidade Porque a necessidade Do mundo É impiedosa Crescente E nós E nós não podemos Que vivemos O bem Ficarmos Ociosos Parados E contemplando Achando que Deus vem fazer Aquilo que nós Precisamos fazer Minha gratidão O meu abraço E o meu terno convite Para que continuamos juntos Com a FEB TV No ar Brilhando doce Com essa A Federação Espírita Brasileira Que busca mostrar Quem ela é O trabalho realizado Por meio Desta instituição Centenária Trazendo você Para dentro Da nossa casa Como surgiu A Federação Espírita Brasileira De Augusto Elias O seu fundador Aos dias de hoje O que ocorreu Quem foram E quem são Os vultos Que fizeram E fazem parte Desta história Qual a relação De nomes Como Chico Xavier Bizerra de Menezes E Boni Pereira Com esta instituição Qual a sua missão Como ela atua Na formação Do homem de bem Apresentaremos A Federação Espírita Brasileira Em formato dinâmico Com vídeos Depoimentos Postagens históricas Áudios Conheça E faça parte Desta família A Federação Espírita Brasileira Com a tinta A Federação Espírita Brasileira A Federação Espírita Brasileira Obrigado.